Música Música Fobos rouba nossas armas para usar contra nós. Música O pai do mestre fez este arco. Música 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 Kaleb já chega. Sai logo daí. Música Você aí o que está fazendo? Passando ao plano B. Música 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 novos hoje. Coloquei uma dúzia de biscoitos a mais no seu lanche. É para ajudar a quebrar o gelo com as outras garotas. Nossa, eu vou ficar super popular. Instituto Sheffield. Eu te falei para levar uma corda. Também falou que eu não ia conseguir entrar no castelo. Tom, aqui está o arco do seu pai. Pelo menos isso não vai ser usado contra nós. Hukongs. Hukongs. Qual será a profundidade disso? Pula que eu te falo. Calma. Boa. Boa. Boa, sua galinha super desenvolvida. Eu disse... Cornélia, o nosso projeto devia provar que fertilizante demais reverte a osmose, matando as plantas. A sua cresceu oito centímetros. Eu tentei matar ela. Eu fertilizei isso que nem louca. Olha, o juiz... Maravilha. Você e a sua amiguinha ainda vão nos custar o prêmio. E aí, saca só essa garota nova. Oi, Wilma. Ah, e é só o Will. Tá bom, o Will. Maravilha. Este é o Raya. É só ignorar. É, faltou a evolução nele. Sabe de uma coisa? Se eu pudesse, eu lavava a boca desse cara com água. Qual é, cara? Desculpa, Raya. Eu não sei o que aconteceu. Ah, Relinha, eu recebi seu recado. Muito obrigada pelo convite. Que horas que a gente vai comer? Ela convidou a menina nova também? Cornélia. Querem biscoito? Os intrometidos escaparam da guarda principal. Suspeitamos que têm ido para as montanhas. Quanto mais sucesso os rebeldes tiverem, mais força dará aos camponeses de se rebelarem. Isso é importante demais para deixarmos nas mãos dos guardas. Claro, meu príncipe. Eu mesmo vou mudar disso. Chega! Dá pra parar de falar? Ah, é só pra quebrar o tédio. E aí, Will? Onde é que você estudava antes de Sheffield? Se liga! Quem se importa? Vocês notaram que tem um monte de coisa estranha acontecendo comigo ultimamente? Ah, puxa vida! A conversa acidentalmente desviou da vida da Cornélia. Onde é que a gente estava com a cabeça? Estão gostando da comida? Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Mas o mais importante é, o que a Cornélia está achando da comida dela? Você vai fazer novas amizades. O que é que tem na caixa, vovó? Com licença, deixa eu lhes contar uma história que vai ter um significado muito especial pra vocês cinco. Vovó, elas não estão muito afim de ouvir uma história. O Universo já foi um reinado único governado pelo bem. Mas o mal começou a criar raiz. E um véu foi criado para isolar o reino do mal dos Meridian de todos os outros mundos. Sem a proteção deste véu, todos os mundos, inclusive a Terra, está em terrível perigo. Meridian foi dominado por uma entidade poderosa chamada Vovos. Mas ele não é o regente legítimo. Eles acreditam que o verdadeiro herdeiro do trono está em algum lugar aqui na Terra. Ah, eu gostaria de acordar agora. Mas os portais começaram a se abrir no véu. Passagens por onde o mal pode atravessar entre os mundos. Existem pessoas chamadas de guardiões, cujo trabalho é fechar esses buracos usando seus poderes. Me tornei uma guardiã quando tinha a idade de vocês. Mas agora este dever foi passado para a geração de vocês. Bem, obrigada pelo lanche. Este é o coração de Kandrakar, que contém as forças elementares da natureza. Nos últimos dias, todas vocês tiveram experiências estranhas, estou certa? Sim, conta com essa. Vocês cinco estão começando a notar habilidades extraordinárias. Irmã, você deve ter notado que toda a água perto de você comporta-se estranhamente. Tudo bem? Eu estou legal. Tarani, eu acredito que sempre tenha tido medo do fogo. Mas, concentre-se na vela agora. Minha pequena Haylin, esta manhã, você notou o seu poder sobre o ar. A você, Cornélia, foi concedido o poder sobre a terra. Nossa! Todas as cinco vão controlar melhor os seus poderes. Assim espero. A senhora disse cinco? Ah, desculpa desapontar a senhora, mas eu não sei nem fazer aquele truque de fingir que eu estou arrancando o dedão, sabe? Mas se um dia eu der uma festa, vocês com certeza vão ser a atração. Uma das cinco, junta as outras, e com o coração de Kandrakar, as une, invocando e aumentando seus poderes. Recapitulando, a gente tem que proteger o mundo do mal, consertando buracos num tipo de véu? Não precisa saber costurar, precisa? Isso é tão legal quando a gente começa! Vocês já começaram? Por que está contando tudo isso agora, vovó? Há uma reunião em Meridian, mas o líder rebelde está em perigo. Um tempo sombrio está chegando. Pessoas boas vão precisar de sua ajuda. Will, Irma, Tarani, Cornélia, Hei-Lin, foram escolhidas como as novas guardiãs do Zéria. Ai, desculpa. É muita loucura. Eu não posso. Ah, interessante. Aí, a gente pode andar mais rápido que isso. Valeu pela carona. Quanto é que eu te devo? A Cidade do Infinito fica a uma hora de caminhada, Caleb. Pra você, porque eu não vou. O quê? Houve uma coisa do meu informante. Phobos descobriu que o herdeiro legítimo ao trono está vivo. E na Terra. Terra? Preciso encontrar um portal. Se não localizarmos o herdeiro antes de Phobos, Meridian e a Terra estarão condenados. Diga aos homens para serem fortes e às mulheres que não se preocupem. Espero ter você em breve, mestre. Como é que uma coisa tão pequena pode ser tão incômoda? Ah, é um lugar perfeito pra praticar nos nossos poderes. Olha, eu ainda não acredito em nada desse negócio. Sem querer ofender sua avó nem nada, mas ela está totalmente pirada. Deve estar com falta de vitamina D. O que você me diz da flor que cresceu só de você olhar pra ela? E a água no copo da Irma? E aquelas imagens que a Senhora Lynn desenhou no ar? Truques mágicos. Custam baratinho na internet. Guardiãs do Nida! Guardiãs do Nida! É verdade mesmo! Sabe, não dá pra imaginar sua avó usando esse modelito. O que temos atrás de nós? O que a gente tem na nossa frente? São asas! Nós temos asas! Não podem ser asas, porque senão, quando a gente fizesse assim, a gente... Puxa vida, eu odeio a altura. Eu fico tonta até de salto alto. Alguém tem uma máquina fotográfica e um daqueles celulares com câmera? Um... Ai, foi mal! Cara, mas isso é demais! Você faz alguma coisa! Viu, só? Exatamente por isso que eu não gosto de fogo. Irma, você dá água! Apaga isso! Irma? Ai, que chato! Não tem terra nem plantas aqui, assim eu não posso fazer o meu lance! Tipo, sabe? Levante-se em minha direção! Tá ficando tarde. Eu acho que a gente já destruiu o Heatherfield o bastante por hoje. Aonde a Healine foi? Tá aqui! Eu acho que vocês deviam dar uma olhadinha nisso aqui. Olhar o quê? O que é aquilo? Não engosta nisso! Olha! Will, o rolar! Traga de volta! Agora! Agora! Depressa, depressa! Fogo! Eu? Todo mundo! Fechem! Fechem o portal! Mas como? Rápido! Você tem que usar o cristal! Você perdeu ele! Aquela coisa! Engoliu ele! Entendo. Que aparência ele tinha? Eu não sei! Ele era só um garoto! Aconteceu tão depressa! Não quero que se culpem! Eu não me culpo! A culpa é dela! Ela estragou tudo! Olha aqui! Pega leve, tá, Cornélia? Não! Pega leve você, Irma! Gente! Ele tinha essa aparência. Ah! Lord Cedric! Lord? O nível de nobreza deles é baixíssimo por lá! Cedric nem sempre assume esta forma! Isso deve ser bom pra esposa dele! Irma, isso é muito sério! Eu sei! Acha que eu não tô assustada? Ah, ah, ah! Não briguem! Vocês só têm umas as outras! E começaram uma aventura onde vão precisar de todos os seus talentos e força apenas para sobreviver! E começaram uma aventura onde vão precisar de todos os seus talentos e força apenas para E começaram uma aventura onde vão precisar de todos os seus talentos e força apenas para